E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tecível e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O seguinte, rapaziada, hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano Mais um vídeo de Iniciativa Vingadores Essa série aqui sai todo dia aqui no canal Então não se esquece que todo dia tem vídeo de Iniciativa Vingadores São três vídeos todos os dias, às 11, às 16 e às 19, beleza? Então passe no canal nesses três horários que tem sempre vídeo novo aqui no canal, meu querido E também não se esquece de seguir lá no meu Instagram, que é Underline Intensive Primeiro link na descrição, só você clicar que você vai direto pro meu Instagram, fechou? Bom, rapaziada, hoje, mano, eu quero mostrar pra vocês aqui uma habilidade muito, muito bacana que eu aprendi Que, na verdade, eu tinha, porém eu não mostrei tanto pra vocês Eu não sabia o quanto incrível essa habilidade é, beleza? Mano, antes disso, antes de mostrar a habilidade pra vocês, eu quero mostrar algumas atualizações Bem, não é bem atualizações? Mas o que que é? Aqui nesse baú tinha a armadura do Capitão América, né? Que eu tirei daqui, porque eu não tinha lugar pra colocar lá no estante Porém, eu dei um jeito, eu arrumei e agora tá no esqueminha aqui Tá bonitinho Duas armaduras que eu tenho, né? Que é a do Capitão América e que é a do General Zord A minha armadura principal, né? A armadura realmente que é minha E outra armadura do Capitão América que eu peguei pra me testar Porque, mano, fala real, eu achei bem da hora Tipo, ele é meu, o cocô, porque ele não voa, não faz essas coisas Tipo, ah, não tem muita habilidade É Porém, mano, eu acho muito legal esse esquema dele de ter que lançar o escudo Olha que louco, mano O escudo bate lá e volta, mano Esse é muito massa, sabe? Aqui, ó, a vaquinha lá, ó Vacosa Tomou Voltou Jogou Cadê, ó Eu vou mirar o seguinte Vou mirar na ovelha Não Eu vou jogar na vaca Logo em seguida que o escudo voltar Já vai pra ovelha, ó Foi Voltou Vai voltar Já toma Ah, eu ainda errei Ó, ó, ó Play Acertei Mano, isso aqui é muito legal De lançar o escudo, mano Se fosse, ó Se fosse poder de frente a frente com o inimigo Sem ter que ficar voando e tal, mano Com certeza eu usaria o Capitão América Eu achei ele bem legal Apesar de ele não conseguir voar nem nada Porém, eu achei ele super divertido Ele também tem aquela granada que eu mostrei pra vocês Que é bem bacanazinha Deixa eu ver aqui, ó É, Grenade H, ó Ele joga meio que a granada zona Top legal Eu vi que o Sido comentou Que talvez possa dar Que tá dando conflito É, os poderes Mas não tá dando não, mano Porque os outros funcionam certinho Né, ó Se você reparar bem Ali no cantinho Quando eu uso a habilidade Ela meio que descarrega, ó Aqui, eu vou usar o C Que não faz nada, ó Ela descarregou ali, ó Tá bom Não quero descarregar agora Porque eu já usei, tá verdade Mas enfim É uma habilidade muito legal Do Capitão América Eu curti muito, muito louco, mano Ó, joga escudo Escudo vem Volta pra gente Muito legal essa animaçãozinha Mas enfim O foco do objetivo do vídeo Não é esse Que na verdade o foco É mostrar pra vocês Uma nova habilidade Que eu aprendi Que, mano Essa habilidade É incrível Pra espionagem É muito Mano Pra espionagem Essa habilidade Vai ser muito Mas muito Incrível Bom Não é novidade pra vocês Que eu sou um vampiro Eu tenho a classe vampiro Se você não viu os episódios Com certeza que você não está acompanhando Porém eu falo lá no vídeo Eu faço um vídeo Mais específico Mostrando as habilidades Do vampiro Que eu posso aqui Me transformar Simplesmente Em um Em um Vampiro Um vampirozão Muito doido Então no vídeo Eu mostro pra vocês Mais sobre isso Porém Não é sobre isso Que eu quero mostrar pra vocês É sobre duas habilidades Que Uma Que na verdade Eu mostrei lá No vídeo E tem outra Que eu não mostrei Eu não fui tão fundo Bom Tá de dia Obviamente Eu vou tomar dano Por conta Desse detalhe Porém Tem uma habilidade aqui Que é o Transvection Transvection Que é uma habilidade Onde eu posso Meio que Não é o Transvection O Transvection Eu acho que é outro É Esse aqui Não é o Transvection No caso é o Intagibility Que meio que eu fico Intabilitado É tipo Transparente Vamos dizer assim Eu fico transparente Eu tenho a habilidade De passar por dentro Das paredes Tranquilamente Mano Essa habilidade Como eu falei Eu posso Passar por dentro Das paredes Bom Vamos lá ativar Vamos ativar Aqui a habilidade E beleza Ativa Habilidade Bugou Habilidadezinha Galera Bugou Pera aí Ae Foi Pera É que tá tudo bugado Mano Mas ó Ali embaixo Podem ver Que tá meio que ativado E o negocinho azul Azul E com isso Olha aqui Olha isso Moleque Olha Que Doido Tô por cima da nossa base Mano Acabei de cair Beleza Mas ó Olha isso Eu passo facilmente Pelas paredes Isso aqui Pra invadir base Descobrir Base Isso aqui é muito Mas muito Bom Vamos supor Eu vou pra onde Eu vou pra essa caverna aqui Pronto mano Eu passei pra essa caverna aqui Tranquilamente Moleque Isso aqui É muito Mas muito bom Cadê Deixa eu tentar sair daqui Bom no caso Minha habilidade De Ó Vou voltar Funfando ainda Vamos lá Deixa eu voltar Lá pra base Antes que acabe a habilidade Vamos por aqui Pra não bugar Aqui Beleza Pronto A partir de agora Ou tá funcionando ainda Bom Aqui Desabilitar Tem um esqueleto aqui mano Tem um esqueleto aqui Ai Eu tô com impermeabilidade ainda Vem É tranquilo Eu tô impermeável ainda Ah Atira em mim agora Pilantra Atira em mim agora Atira em mim agora Pilantra Pronto Deixa eu aqui Desabilitar Ai Pera G Não tô sendo desabilitado Tô atravessando pelos blocos ainda Então Mano Essa habilidade Eu não consigo controlar De jeito nenhum Olha o pilantra Tá vindo atrás de mim Tá vindo atrás de mim galera Nossa Tô cheio das flechas Vou pegar esse pilantra Eu venho aqui Ele não tá me vendo Ah Ele tá me vendo Ele tá me sentindo Ele sente meu chakra Ele sente meu poder Pronto Acho que agora foi Foi Não Não foi mano Eu não consigo Pera V Desabilita Não sei Não Não tá desabilitado ainda Mas não sei Ah Eu ativei de novo Mas não dá pra controlar Essa habilidade Velho Eu não consigo controlar De jeito nenhum Uma habilidade Que eu acho que tem um tempo Então eu acho que eu não posso Nem que acelerar Esse tempo de impermeabilidade Bom Deixa eu tentar aqui Tô aqui Tentando Tô voando Tá Acho que agora eu desativei Vamos ver É Agora eu desativei Boa Agora tá desativado A impermeabilidade Né Eu acho que eu ativei de novo Não Eu ativei de novo não Bom Cadê Aí eu voltei normal Agora deixa eu ir lá Cobrar Deixa eu ir lá Cobrar Aquele esqueleto mardito Que tava metendo flecha em mim Aquele pilantra Tô cheio de flecha Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou cobrar Vem cá Vem cá Vem cá meu querido Tá com a armadura Porém tu é fraco Tu é fraco Lhe falta poder Morra Meliante Desnecessário Bom Vamos lá mano Vamos lá Qual que é a habilidade especial Que você tanto tá falando Terceive É a habilidade Do teletransporte Rapaziada Mano Cês não tem noção O quanto essa habilidade É a pelona Cês não Ó bom Tu fala Ah teletransportar Você pode teletransportar Lá pra aquele bloquinho ali ó Falei Posso me teletransportar Pra esse bloquinho Mas cês não tem noção A Mano A altura A A longura Não sei como é que fala A distância né A distância Que eu consigo me teletransportar Bom O que acontece Eu tava fazendo um teste Com o Ez E eu vi que eu posso Me teletransportar pra muito longe Mas pra muito Muito longe mano Tá tudo lagado O servidor aqui mano Eu posso me teletransportar Pra muito Mas muito longe Cês tão vendo Aquela árvore ali Então mano Eu posso Simplesmente Me teletransportar Tranquilamente Tranquilamente Nossa eu tenho ódio Que eu não sei Que eu tô lagado E tem esses esqueletos Marditos aqui Bom Eu posso me teletransportar Pra muito Muito longe Tá vendo aquela árvore ali mano Se liga Se liga Ai eu errei Calma galera Calma Que eu errei Eu tenho que acertar Acertei Boa Mano Olha a distância Da onde Eu vim parar Eu tava ali Mano Naquele bloquinho ali Eu vim parar aqui dentro Tá aqui pra cima Dessa árvore mano Isso aqui é muito apelão Isso aqui é muito massa Também Porque eu posso Simplesmente me esconder Por debaixo dos lugares Ó Naquele cantinho ali Ó Vamos lá Play Tem que esperar um pouquinho Vamos lá Tem que acertar Ai galera Esse servidor tá complicado A situação tá complicada Moleque Ó Vamos Vamos Aí Mano Mano Imagina alguém Tá me procurando Eu me escondi Olha aqui Eu ainda fico por cima Por cima das árvores Velho Aqui ó Eu tô escalando por cima Mano Eu consigo escapar facilmente Mano Eu sou que nem aqueles Ninjas Sabe Tipo Vem informação Vaza Ninguém acha Mano Ou seja Isso aqui é muito Mas é muito apelão Galera Eu consigo escapar facilmente Pra qualquer lugar Com essa habilidade Bom Deixa eu ir lá por cima Daquela árvore ali Ó Por cima daquela árvore ali Ó Foi Joguei Boa Moleque Tô aqui em cima da árvore Tranquilamente Né Ó Tem lá Aquela montanha lá Vamos pra aquela montanha lá Mano Em cima daquela árvore Galera Em cima daquela árvore Ou perto Vai ser próximo Vamos lá Pera aí Deixa eu carregar 3, 2, 1 E Foi Ai mano Ai fui Fui mano Olha isso Eu tava lá do outro lado Mano Isso aqui é muito Mas muito apelão Galera Mano Velho Eu tava pensando Em trocar De raça Não ser um vampiro Se eu voltar Criptoniano Porém Mano Eu quero muito Saber de vocês Se vocês curtiram Muito essa habilidade Porque mano Eu tô apaixonado Por essa habilidade Eu tava querendo trocar Porém depois Eu descobri Nossa Mano Eu tô muito feio Cheio de flecha Assim né velho Eu tô muito cagado Cheio das flechas Assim Bom Mas depois que eu descobri Essa habilidade Do teletransporte Mano Tem esse bagulho De eu me impermear Pelos blocos Mano Então isso aqui é muito Mas muito Ó Eu vou entrar lá Dentro da base Ó Se liga Entrei pra dentro da base Mano Olha isso Olha isso Que top Mano Na moral Depois que eu descobri Essa habilidade Eu não quero mais Deixar de ser vampiro Eu quero ser muito vampiro Tá Então comentem O que vocês acham Se vocês acham Que eu devo trocar Que o titaniano é melhor E tal Vocês acham Que eu devo ficar Aqui Com o vampiro Que tem teletransporte E conseguir entrar Por dentro dos blocos Isso é muito Muito OP Mano Muito OP Tem muita habilidade Que eu não peguei Do vampiro Tá aqui Tem mais habilidade Do vampiro Que eu não peguei Ainda Que eu posso pegar Tem forma demoníaca Tem esse Intabilite Que eu peguei Já Mistiforme Tem hipnose Que o cara Começa a andar sozinho Mano Isso aqui é muito da hora Tem essa habilidade Aqui especial Demonic Furry Tem embate Forme também Que eu consigo Me transformar Em morcego Aqui ó Eu venho aqui no G E já era Eu consigo me transformar Em morcego Mano Eu posso também Ficar de longe Olhando as pessoas E ninguém vai Desconfiar nada Aqui ó Ninguém vai Desconfiar nada Que tem um morcego Em volta deles Meio que Ouvindo a conversa Tá ligado Isso aqui é muito legal Bom Deixa eu voltar Normal aqui E G de novo A gente volta Normal Né Era pra voltar Normal Vamos lá Galera Vamos voltar Ao normal Ao normal Beleza Voltei ao normal Beleza Tranquilamente E agora A gente vamos testar Esse Demonic Furry Demonic Furry Vamos testar Vamos ver Como é que é Essa habilidade Ai caramba Ai os bichos Tão tudo me batendo Galera Vou vazar daqui Porque tá tudo Travado Minha internet Tá bem ruimzinha Mano Internet Servidor também Não ajuda Então fica bem complicado Vamos lá Ai eu usei o teletransporte Mas tá tudo bugado É um ano Pro teletransporte Funcionar Aí foi Bom Temos aqui O Z Né Que é o Demonic Furry Eu acho Que eu tenho que Transformar em demônio Vamos lá então Vamos virar um demônio Demonic Form Tem que esperar Porque Tá difícil A situação Tá difícil Galera Vamos esperar Aê Boa Agora Vamos der Demonic Furry 3, 2, 1 Apertei Z Certo Usou Habilidade Mas o que que fez Ah Não fez nada Ou seja Essa habilidade aqui É pra nada A habilidade é pra nada Ah Um mogu ilegal também Eu nunca consegui Acarrar os mobs Se liga galera Eu consigo acarrar o mob Cadê Ó Eu segurando a aranha Eu segurando a aranha Vem cá aranha Ó Segurando ela Seria legal se eu conseguisse Ficar puxando ela Mano pra cima Imagina eu pegar o O inimigo e puxar ele pra cima Ó lá Ó lá Levei Levei Que louco Ó Se liga Vamos puxar o creep Vamos puxar o creep Calma É que é meio difícil É meio difícil Tá todo lagado assim Também desse jeito Ó Ó Ó Puxando o creep É moleque De novo De novo De novo De novo Puxa Puxa o creep Puxa o creep Puxa o creep Puxa o creep Puxa Mano Que da hora Velho Muito Mas muito Louco mesmo Bom Comentem O que vocês acharam O que vocês acham Como eu disse Comentem aí Se vocês acham Que eu devo ficar com Aqui com um vampiro Ou não Mano Eu não necessariamente Quero muito ficar com um vampiro Porém tem essa questão Né E tem essa questão Tipo Também tem um criptoniano Porém Carma Maduro Eu já sou um criptoniano Então eu acho que é melhor Eu ser realmente um vampiro Galera Realmente um vampiro Deixa eu me teletransportar Lá pra dentro da base Foi Na verdade não foi Porque bugou Mas enfim Mano Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like É muito importante Se inscreve Se for inscrito Ativa o sininho da notificação Pra quando eu posto De novo Você recebe a notificação Lembrando que eu posto Três vídeos Novos Aqui no canal Todos os dias Beleza Então é isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Joe Teletransporte Vamos lá Não quer funcionar Galera Aí fui Não pra dentro da base Mas fui pra base Enfim Falou Tchau 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 Tchau